Fala roupas da beleza, vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Irmão pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês que meu, eu queria muito fazer Porque meu, muita gente me pede que eu vou mostrar o modpack e eu vou liberar o modpack pra vocês E pelo mapa aqui tem várias e várias skins, tem tipo o Boruto, tem o Saruto, tem o Karuto Tem muita skin espalhada pelo mapa galera, então procurem que vocês vão achar, beleza? Mas bom galerinha, já que o modpack deu trabalho, deu muita coisa pra fazer Eu vou tá liberando esse modpack quando esse vídeo aqui pegar 6 mil likes, beleza? 6 mil likes, então meu, você vai ter que ajudar a divulgar, mandar pro seu amigo, mandar pra sua amiga, pra todo mundo Porque quando bater eu vou colocar o modpack, o mapa e ainda vai ter as skins, mano, vai ter tudo completo pra vocês, velho Então meu, deixem o like, mandem pros seus amigos deixarem o like também e divulguem esse vídeo, beleza galera? Porque ó, se não pegar eu não vou colocar, demorou? Fechado? 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 Então vamos lá galerinha, bom, aqui tem muito modpack, bom, querendo ou não, é um modpack pesado galerinha Por que, velho? Porque, mano, sei lá, requer muito do computador, tá ligado? Então quem tem um computadorzinho, tipo, um pouco mais fraco, tipo, vai ser complicado de jogar Porque, velho, tem um mod aqui, galera, ó, se você tiver um PC um pouco mais fraco Tira um mod chamado Mythical, galera, porque é um mod que tem muita coisa louca, velho E, mano, os mobs são muito, tipo, como que eu posso falar, agressivos, velho, tá ligado? Então você sempre, 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 sempre vai alagar com esse mod, velho Mas beleza, né? Bom, pra começar a gente tem as coisas básicas, né? Bom, o mod do Naruto, galera, ele atualizou, deixa eu apertar um O aqui Porque vai vir aqui no meu... como chama esse mod mesmo? O Ney, né? O Ney E aqui, ó, se você vir aqui pra baixo, ó, tem muita coisa nova Que digamos que é a nova história desse mod do Naruto, galera Bom, você não pode mais simplesmente usar o que vem cá e essas coisas demais, tá ligado? Você sempre vai ter que ser de algum clã, tá ligado? Então, por exemplo, você vai ter que apertar C, tá ligado? Eu não sou de nenhum clã por enquanto, tá ligado? Mas eu não sou, assim, ó, do Iburi, Iburi Clã, aqui, ó, Iburi Clã É... isso aqui foi aleatório, tá ligado? Só que você pode, tipo assim, trocar, digamos, depois, tá ligado? E aí eu tenho a nature do vento aqui, tá ligado? Então, sempre você vai ter que ser de um clã pra poder fazer os poderes do mod, entendeu? É bem complicado, velho É um mod bem complexo, meu Até eu e o Trevor, que sempre jogamos esse mod, não acostumamos com tudo do mod ainda, entendeu? Mas é um mod muito bacana, velho Tipo assim, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, uma... Uma espada normal, ó Se eu pegar uma espada normal Vai ver que eu não vou conseguir utilizar, ó Ó, eu não consigo utilizar Porque eu não tenho Kenjutsu suficiente, galera Então isso me impossibilita de usar a espada, entendeu? Então, meu... Esse mod Eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês Mas joguem, velho Porque é um mod sensacional, velho Sério Infelizmente ele tá na versão beta ainda, entendeu? Mas, mano, ele tem coisas incríveis, 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 incríveis Que, meu, assim que ele atualizar Eu bem provavelmente vou fazer uma série com ele novamente, entendeu? Porque, mano, é um mod muito lindo, velho Agora vamos falar das coisas que tem no nosso mod pack Que a gente sempre utiliza, né? Tem esse mod aqui, ó Deixa eu desapertar, ó, mano Porque senão vai ficar bugando aqui, ó Tem esse mod aqui, velho Que é um dos mods mais legais que eu já encontrei, galera Olha isso Eu preciso colocar um NPC aqui, velho Pra mim conseguir usar, velho Pera aí Aqui Olha isso, mano Eu vou pôr só isso daqui mesmo E vou pôr você Sei lá Um monte de vida Um monte de vida E aqui Agressivo, digamos, ó Olha isso, galera Esse mod é sensacional, velho Esse mod aqui sem nada, ó Olha aqui Olha isso Olha isso Ele faz um monte de poder, sério É um dos mods mais legais do mundo Juro, velho Olha isso Ele é lindo, velho Olha isso Olha que lindo Os poderes dele, mano Sério Eu acho que foi um dos melhores mods Que a gente já encontrou Digamos, de poderes e tudo mais, tá ligado Porque, velho Ele é muito da hora Muito da hora Então, velho Quando vocês forem jogar Usem esse mod, velho É bem legal É muito legal mesmo Infelizmente A gente não dá pra fazer as coisas dele No survival, tá ligado Mas é um mod muito bacana Aí a gente tem essas coisas básicas, né Digamos, tipo, ó Essa armadura aqui, por exemplo Se você colocar ela Você vai ter aquela nova armadura lá Do Suzano Que a gente fez na série, tá ligado Que ela é muito louca Olha isso, mano Olha os detalhes dessa armadura, galera Olha isso Por isso que eu tô pedindo 6 mil likes Mano, olha essa armadura, velho Vai vir com essa armadura pra vocês, tá ligado Porque a gente já fez Vai dar tudo feito pra vocês, tá ligado Olha isso, mano Olha os detalhes dessa armadura, mano É muito linda, sério É muito linda Mano, de verdade De verdade mesmo Como que é a outra? É a Twilight? Acho que é a Twilight, mano Deixa eu dropar ela aqui Ó, se eu quiser a Twilight aqui, por exemplo Ó, pum, pum, pum Cadê o capacete? Cadê o capacete? Twilight Helmet Aqui, ó E eu ponho o capacete Olha isso Que linda que é também Olha isso É muito da hora Sério Deixa eu dar um barra clear É muito da hora, velho E é outra Como é o nome da outra, velho Eu não vou lembrar, mano Eu não vou lembrar assim Tipo, de cabeça, tá ligado É muito difícil, mano É muito difícil mesmo Ou é a Rainbow? Acho que é a Rainbow, não é? Eu acho que é a Rainbow, mano Eu acho que é a Rainbow Deixa eu ver É a Rainbow, ó Ó, a do Sasuke É a Rainbow Ela dá uma... Mano, velocidade gigantesca Você fica parecendo o Flash, tá ligado? Olha a velocidade dessa armadura, mano É muito absurda, velho É muito absurda mesmo, velho Aí tem as coisinhas que a gente utiliza, tá ligado? Tipo, Rasenga Aquele Tajutsu Porque olha o tanto que aquele Tajutsu tira Ele tira Mil setecentos e cinquenta de vida Você tem noção disso? Que é mil setecentos e cinquenta Aí a gente tem o Rasenga gigante, né? Olha isso daqui Olha o tamanho desse Rasenga, mano Ele é maior que a casa, até, velho Ele é muito gigante, mano Muito gigante E aí tem as coisinhas, ó Tem o Hina Sharingan aqui Um Sharingan, tá ligado? Normal Tem o Jutsu Bola de Fogo Tem um Spinner também Esse Spinner aqui foi o Wii que fez, velho Numa série dele, tá ligado? E aí ele passou os modos pra gente, tá ligado? E a gente utilizou, tá ligado? E eu nunca troquei Porque eu nunca quis usar esse poder, tá ligado? E até hoje fica esse Spinner aqui, tá ligado? É muito engraçado, mano É muito engraçado Toda vez que eu vou gravar, eu vejo esse Spinner ali, mano Eu sempre dou risada, velho Meu Deus Aqui, ó, tem o cajadinho, ó Que sai as bolinhas normais, ó Olha que louco Olha que louco E nesse mod do Naruto, galera Se você tiver o mod do Rikudou As suas Gogodamas nas costas Elas ficam em HD Tipo, em 3D, tá ligado? O que é isso daqui, aqui? Tem alguma coisa Olha lá, uma skin ali já, ó Eu vou falar pra vocês onde tá uma Tem um Shikadaya ali, ó Eu vou falar onde tá uma, tá ligado? Vou falar pra vocês ficarem espertos Ah, vai achando que não E, meu, é basicamente isso, tá ligado? Ó, tem o Shidori vermelho aqui Tem a espada do Suzano aqui A espada do Sasuke aqui A espada com a Materatsu Cadê? A espada com a Materatsu A espada com a Materatsu Aqui, ó Que, mano, faz um... Ó, se você clicar com o botão direito, ó Um... Pum! Faz um buraco gigantesco E lava onde tá, tá ligado? É muito louco, velho Sério, é muito louco o mod Sem contar, né, galerinha Dos mobs que podem aparecer, né, velho Olha isso daqui Se eu pegar o Wand aqui, ó Pra colocar um NPC Olha isso daqui, velho Olha o tanto de coisa que eu posso colocar Deidara Hidan Ah, o Hidan tá sem textura Itachi Kakuzu Que... Que são que tem essa textura Obito Pen Sasori Zetsu Zetsu branco, tá ligado? Um ninja aleatório Aqueles braços do Sasuke, velho Muito da hora Um golem de terra Não sei por que que tem isso As 10 caudas, mano Uma das 10 caudas que tem, velho Um ambu Um ambuguenim, tá ligado? Isso aqui não tem nada Também não tem nada Também não tem nada Um dragão Olha, o Cargo Messa As pistas de caudas, ó O Tchomei, tá ligado? Ah... O Suzano Ah... Tem uns móveis aqui Tipo meio aleatórios, tá ligado? Que não é importante, digamos Ah... O pandinha Que o Boruto enfrentou Ó... Giyuki Isobo Jiraya Ó... Jube Kazekage Mano, ó... Matatabe Kyube Tá ligado, mano? É muito mod É muito mod Louco, velho Ó... Orochimaru Ó... Mano, tem tudo Tem tudo Ó... Raikage Vai ter tudo pra vocês, velho Então, velho Vocês vão ter muito mob, velho Muito... Tipo... Coisa legal pra fazer, mano De verdade, velho E, mano É basicamente isso, né? O mod Pé Que ele Digamos que... Ó... Aqui as armas, ó Temos a Gambai Aqui, ó A Gambai Ó... Que louca Que louca Que louca A Sam A Sam Errada, ó... Muito da hora Também Ah... Vamos ver Essa daqui A Kirubi O Kirubi Olha que da hora Olha que da hora, velho Que da hora Ah... Vamos ver o que mais tem Tem a Bomba de Fumaça Tem isso daqui Que é uma das espadas Lendárias Também Mano, tem muita espada Olha isso Tô pegando as lendárias Entendeu? Ó... Olha essa, mano Olha essa Olha essa Que da hora Olha essa, mano Sério Sério, sério, sério É um mod incrível De verdade É um mod pack incrível Ó... Cristal, mano Dá pra ter um cristal na mão Pra você bater, mano Sério É um mod pack incrível, velho Eu acho que é muito da hora E aqui tem algumas roupas Só que, infelizmente Elas tão sem textura Tá ligado? Então, ó Se você quiser pegar a roupa do Gara, ó Por exemplo Gara Gara Vai tá tudo sem textura Porque, sei lá, mano Só que, ó Se você colocar Ela fica legal Ela só não fica legal em mim Porque eu tô com minha skin HD Entendeu? Ó, tem a bomba de fumaça também, ó Se você jogar Você fica totalmente cego Então, mano É um mod pack incrível Sério De verdade Então, galerinha Vamos tentar chegar aí Aos 6 mil likes Que eu solto pra vocês Com tudo aí Com tudo, ó Aqui tem Rasenga, ó Pra vocês jogarem Ó, o Giant Rasenga, beleza? Rasenga Tem muita coisa, mano De verdade Tem muita coisa E eu sei que vocês vão se amarrar Em jogar esse mod pack Porque ele é incrível E foi feito com todo amor e carinho Pra vocês Demorou, galera? Então é isso aí Se você gostou, sabe Deixa o seu like Se você quer o mod pack, beleza? Se inscreve no canal E manda esse vídeo Pra todos os seus amigos Pra gente bater essa meta logo Demorou, galera? Então é isso aí É nóis Tamo junto Lembrando que vamos ter mais 3 vídeos No canal hoje Então fiquem ligados Demorou, galera? Então é isso aí Valeu Falou E tchau 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 Tchau